16 anos, ele sempre me puxava, só que eu era moleque, eu era bobona, eu era menina, eu não era essas 16 de... É, não, 16 anos de antes não é, e o 16 de agora. Não, eu brincava de boneca, então, tipo, eu saí de brincar de boneca pra começar a trabalhar em produção de televisão. Mas era uma coisa que você queria, ou meio foi levada a... Eu fui levada a... Porque, como eu te comentei, antes da gente entrar no ar, meu pai nunca gostou muito de levar a gente em televisão, assim, sabe, ele relutou muito pra levar a gente em televisão. Um belo dia, ele resolveu me colocar pra trabalhar com ele, porque o meu sonho, desde pequena, desde que eu me conheço por gente, era ser médica veterinária, tanto que eu me formei em veterinária. E aí, um belo dia, ele falou, não, eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu tinha 16 anos, meu primeiro programa foi o Domingo no Parque. Bolachas Mirabel, tênis Montreal. Tinha a cabine do Sim! Sim, não, todo mundo queria participar daquela cabine. Você troca, sei lá, uma bicicleta por um chiclete? Sim! E todo mundo, ah, meu Deus, não faz isso. E a criança às vezes saia com um chiclete. Meu sonho era ir lá nesse programa. E aí, desculpa. Nessa época não era SBT ainda, né? Era SBT, sim. Era TVS? Era lá na Vila Aguilh... Era TVS. TVS, né? Era TVS. Lá no teatro do Carandiru. Que louco. Ali perto do Carandiru, na Rua dos Camarés. Então, mas antes de trabalhar, você não se lembra... Quais são as suas primeiras memórias? Você não ia na TV, assim, tipo, acompanhar, ficava lá... A gente levava o meu pai. Todo domingo, quando meu pai ia gravar, a gente ia com o meu pai, no carro do meu pai. Tá. E aí, eu e minha irmã, que vem depois de mim, que é número 3, a Daniela. A gente ia no carro do meu pai e o motorista levava a gente embora pra casa. Ah, vocês não ficavam lá? Não ficávamos lá, não. Mas ele não queria ou vocês não gostavam? Ele não gostava. A gente tinha curiosidade pra saber o que é televisão, né? Como é televisão? Eu queria entender, assim, vocês veem na televisão uma coisa... Totalmente diferente. Você já entrou numa televisão? Já. Então, é totalmente diferente. É isso que eu... É diferente do que as pessoas imaginam, né? Porque a primeira vez que eu fui numa televisão foi no Bambalalão. Lembra do Bambalalão? Nossa, mãe, quem não lembra do Bambalalão? Nossa, e quando eu fui no Bambalalão, eu não consegui entender. Eu até... Eu adoraria achar... O que você assistia? É, eu adoraria assistir esse dia que eu fui lá, porque a câmera tava lá em mim e eu tava falando com a Gigi, lá com o pessoal, eu levei uns desenhos. Lembra da Gigi? E aí, assim, eu falei, mas como assim? Eu tô dentro da televisão? É. Porque eu era criança, eu nem me trocava na frente da televisão. Por acaso você tava na televisão aqui e você ficava olhando pro monitor, se vendo? Você ficava olhando? Exatamente. Você ficava fazendo isso? As crianças fazem isso. Fazem isso, né? É muito curioso, porque você tá ali, você tá se vendo ali, mas você tá aqui. O que que tá acontecendo ali? E o que que eu tô fazendo aqui? É difícil, meu filho ainda, a gente passa no supermercado, quando ele vê aquela câmera que filma, ele acha que tá na televisão. Quantos anos tem seu filho? Quatro. Quatro, é a idade deles de curioso, porque eles perguntam pras mães, quando eles... Eu convido muitas mães pra irem lá no estúdio, porque eu acho interessante as pessoas saberem como é um bastidor de uma televisão. Muito interessante. O que que acontece, o que que vai pra sua casa, que nem sempre é o que a gente grava, vai pra sua casa, que tem as edições, né? E é a ponta do iceberg o que vai pra casa. É a ponta do iceberg. Toda pra fazer funcionar, nossa. Ela só não tem ideia. Não tem ideia. Então, desde o programa de meia hora, vai uma estrutura monstro pra fazer uma coisinha de meia hora. Exatamente. Então, eu convido muito as mães. E as crianças perguntam, mãe, ela existe. Ela é de verdade. Quer encostar, né? Ficam me olhando com o olhão, assim, do tipo, ela existe. Porque na televisão, a gente é bem pequenininho, né? Pequenininho, aquela coisa flat, né? Eu até brincava com o patati e patatá. Eu falei, eles acham que vocês são minúsculos, né? E vê aqueles dois monstros enormes. E assusta. As crianças choravam quando o patati e patatá. Elas te acham maior na vida real? Sim. Elas querem tocar em mim. Elas ficam olhando pra mim. Elas olham pra mim com um olho desse tamanho, tipo... Porque eu pareço menor na televisão. A gente parece menor na televisão, né? Que legal. A criança tá me assistindo e eu tô desse tamanho. De repente, ela olha... De repente, ela olha lá, monstrão, sabe? Então, elas... Ah, ela é de verdade. Elas querem me tocar, querem me abraçar e grudam em mim. Mas juro, eu não me trocava na frente da televisão porque eu achava que as pessoas da televisão me viam. É engraçado. Eu ficava atrás do sofá me trocando. Olha... Outer gás, né? É, olha que verdadeira isso. Outer gás põe uma pano na frente da televisão. É, o pano na frente. É, o pano na frente. Mas é um mundo completamente inusitado. Pra gente que trabalha ali, já é ok. A gente vive aquilo. Mas pras pessoas que vão visitar, elas ficam realmente deslumbradas. Mas até hoje, eu ainda fico abismado, assim, com a grandeza da estrutura de televisão. Eu tenho uma equipe de 38 pessoas diretas, indiretamente. Comigo, eu faço questão de mostrar e de conversar e de falar de todo mundo. Maquiador, câmera... Tudo. Contra regra, diretor, o sonoplasta, o... O rapaz que pinta o cenário. Vamos falar pro pessoal como que é um programa. Como que é, assim? É muito legal. Como que faz um programa? Tem um roteiro. Tem um roteiro. Um nosso é mais ou menos engessado, né? Que tem a nossa roleta, tem as brincadeiras, tudo. Mas existe um roteiro, existe uma produção, existe desde o assistente, do estagiário, depois assistente, depois o produtor, depois o diretor. O que que tá escrito no roteiro? Tá assim, Silvia, dois pontos, o que você vai falar e o que que tem que tá na tela, isso? O que que tem que tá na... Eu não uso ponto e eu não uso TP. Você não usa ponto. Eu sou muito no improviso. Ah, é sem TP? Eu sou TP, eu não uso TP. TP, pra quem não sabe... É o teleprompter. É uma televisão. É uma televisão na frente da câmera que fica passando texto. Fica passando texto e você tem que ler e você vive aquilo. Você é aquilo. O pessoal do jornal usa TP, por exemplo. Usa. Então eles estão lendo o que eles estão falando. A gente que faz programa, como você tá fazendo um programa ao vivo aqui, é no improviso. Lá também. Você vai e fala. Nem dália, alguém com umas plaquinhas. Eu uso dália porque eu preciso. Dália é uma cartolina. Hoje em dia eu economizei. Eu falei, gente, eu quero uma lousa. Aquela branca, né? Que apaga e... Aquela lousa branca porque a gente... Eu não sei porque eu entrei nessa nóia de querer economizar. Porque são árvores que estão sendo destruídas aqui. Quantos e quantas cartolinas só pra falar... Leia tal coisa. É, e vai pro lixo. É. Vai pra reciclagem. Ok, mas quantas árvores estão sendo destruídas... Exatamente. Pra gente fazer aquela dália. Dália nada mais é do que uma cartolina gigante. Que eles escrevem com o piloto. Ali o que a gente vai falar. O nome da criança. É isso? O nome da cidade da criança. É. Chama o comercial. Chama o comercial. Ou no caso do Silvio, por exemplo, né? Tem o nome, a cidade. Quanto a pessoa ganhou de prêmio e tudo mais. Então são as informações básicas que a gente precisa pra poder falar ali na frente da televisão. Ah, e ponto, pra quem não sabe, é tipo de um... Parece um aparelhinho de... Um fone desses novos... É, desses novos fones. Pequeninho, é. E o diretor fica falando pra pessoa... Na verdade, não é o diretor. Não? Existe uma pessoa que fica sentada do lado do diretor, né? Porque tem o diretor de TV, que é o que vai fazer as imagens, que vai dirigir os câmeras. O que vai falar, troca pra câmera ou a câmera por cima, é isso? Na verdade, não. Na verdade, existe o diretor de TV, que vamos supor, tem três câmeras. No seu programa, por exemplo. Tem que ter televisões, tem que ter três monitores de televisão ali na frente dele, que ele vai pegar as melhores imagens. Então ele, na verdade, tem que pegar a imagem do apresentador. Eu olhei pra cá, o cara já tem que... Cortou pra outra câmera. Eu olhei pra cá. Mas quem decide isso é o diretor? Não. Porque normalmente a gente faz um... Quando é programa gravado, a gente faz... Tem a fita bruta, né? Tem a fita bruta ali. Ah, não é editado como se fosse ao vivo. Ele vai todas as imagens. Vai todas as imagens. Aí o diretor, existe a edição, então na verdade tem que ter do lado do diretor uma pessoa que ele vai falar, ó, ponto de edição. Então o diretor vai, a pessoa, o produtor normalmente vai anotar ali, ponto de edição. Então depois ele vai pegar esse programa bruto, o editor, mas ele vai ter aquela ficha que vai ter o ponto de edição, o que foi falado, o que é pra cortar. O tempo, né? 23 minutos e tanto, corta porque deu problema a não ser na câmera, alguma coisa. Vai, então ele vai ter... Tudo ele tem que anotar. Ah, então ele tem que estar com aquele monitorzinho que tem ali o TC, que a gente chama, né? Que é o time code. Time code. Que é aquele número que vai rodando, rodando, rodando. Então tudo ele tem que anotar ali. E é o diretor que vai fazendo isso, ó, ponto de edição. Entendi. Edita isso, isso corta. Cara, é muito fascinante isso. Eu já fiquei no Switcher com o diretor assim, é muito... É muito legal, não é? Ainda mais programa ao vivo, né? É dinâmico, né? Que o cara ainda fica acompanhando o Ibope ainda. No programa ao vivo, normalmente, a gente não tem um ponto de edição. É, porque ao vivo vai. Mas no gravado, normalmente, vamos supor, a gente grava, às vezes, três horas de programa que vai uma hora e meia pro ar. E a gente cortou uma hora e meia de programa. Nossa! Então, muitas vezes, você fala assim, ah, não foi aquilo que eu falei. Não é que foi. A gente tem um tempo pra colocar o programa no ar. Então, ah, é o programa de uma hora e meia, foram três horas gravados. E sempre se grava mais, né? Sempre se grava mais, porque a gente tem que ter os pontos de edição, tem que ter o corte de câmera. Às vezes, o cara, aquele ponto de edição, eu falei uma besteira. Então, vai cortar pra você e editou a minha parte, entendeu? Errou um texto. Então, tudo é diferente. Novela tem um tempo diferente, programa... Nossa, é muito legal. É muito legal. E ao vivo eu acho mais emocionante, né? Eu prefiro o programa ao vivo. É. E eu gravo ao vivo. Você grava com o pique? Eu gravo ao vivo. Tipo, é como se tivesse ao vivo. Quem trabalha comigo fica louco. É. Porque eu gravo ao vivo. Tem que estar todo mundo preparado e vamos lá, valendo. Eu sou dinâmica demais, assim. Eu sou muito ativa. Então, assim, quando alguém trabalha comigo, a pessoa tem que ter meu timing. Porque eu deixo todo mundo louco. Tanto que quando eu faço entrevista, hoje em dia não mais, porque eu assusto as pessoas. Como assim assusta as pessoas? Eu assusto as pessoas, porque, pô, a filha do Silvio tá me entrevistando. É. Normalmente é estagiário, que tá no terceiro ano, no segundo ano de rádio e TV. O cara fala, meu, o que essa mulher quer comigo? E eu já vou perguntando tudo, né? O qual é a sua pretensão? Então, assim, a pessoa já sabe que comigo vai ter assim. E eu ponho no programa todo mundo pra fazer tudo. Entendi. Então, o estagiário, ele vai me dirigir, o estagiário... Sério? Vai fazer... Vai fazer... Mas isso é legal. Porque o cara aprende tudo. Aprende. Ele não fica só fazendo uma pecinha da engrenagem. É um saco, né? Porra, já pensou... Ah, eu sou só o Cabo Man. Ah, eu sou só o... É. Entendeu? Porque os caras tão com a gana. Ele tá fazendo rádio e TV. Eu não vou sugar o máximo que o cara tem ali. E ele tem que... Então, lá, comigo, trabalha todo mundo. Que legal. Se tiver que levar bronca, vai levar bronca. Não tô nem aí, mas vai lá e aproveita e... Entendeu? Sai da...